O que mais tem de fruta? Uma banana, uma ruta, uma banana Muitas bananelas Será que eu estou ouvindo alguém chorando? Eu estou ouvindo alguém chorando Será que apoie? Vamos lá ver gente Por que você está chorando? É que eu não tenho nenhuma maquiagem Calma Polly, eu tenho uma solução Deixa eu ver o que eu posso fazer para ajudar a Polly Olha aqui, tem tudo o que eu preciso Essa daqui eu vou precisar Esse botão lindo O geminho é tão bom Tchela gente, tão bom Eu também preciso disso Daqui Polly Olha aqui Quer que eu te maquine? Sim, sim, sim Calma, calma Senão eu vou te maquiar não Calma Polly Você vai ficar muito linda Qual cor que você vai querer? Temos esse rosa Temos esse rosa Temos esse rosa Temos lilás Temos a verde escuro Temos azul claro Temos rosa forte Que é a rosa forte Forte também Esse E temos rosa bem claro Qual que você vai querer? E também temos um batom Depois eu vou querer um batom Então eu vou querer A sombra azul Tá bom Aqui passa Deixa eu pegar aqui esses daqui Temos um rosa Temos um rosa Um rosa Um rosa Oi Tá dando no rosa Tá meio estranho Olha, isso vai ficar bem linda Eu tenho certeza que todo mundo vai falar muito bem de você Você tá linda Você vai sim no shopping Ai, só que eu tava aqui do lado Passar aqui a sua labirina Você tá bonita Ai, você já soou e põe E aí, gente, você acha que tá aparecendo? Você acha que tá aparecendo? Eu tenho que passar bastante Pronto, ficou lindo O que vocês acharam, pessoal? Ficou muito lindo, né? Agora eu vou passar o blush Blush Agora, blush 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 Ah, eu acho que tenho que pegar esse daqui Blush O que é o blush? Ai Só tô rolando aqui Passaram bastante blush E a rosa Porque tem cor que tá atrapalhando a palestra Blush 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 Não dá muito pra ver, gente Assim mesmo Blush 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 Qual batom você vai querer? Você vai querer esse daqui ou esse daqui? Eu vou querer... Esse daqui, esse daqui! Tá bom, pode! Vamos, pode! Ai! Você não pode se me mexer! Aí você... Olha! Oi? Oi! E aí? E aí? Olha, gente, como que a Polly tá bonita Ai, meu Deus Ai Agora eu vou colocar aqui Polly, você está maravilhosa Olha, pessoal Muito obrigada E o pessoal Como que eu fiquei linda pela ajuda da Salinha Se eu não tinha Se ela não tinha me ajudado Eu não ia conseguir ir pra festa, gente Mas com a ajuda da Salinha Ela me transformou E eu fiquei muito linda E muito obrigada, Salinha Você é minha malamega De nada Obrigada De nada Cuidado pra eu não colocar o batom na minha bochecha O que foi, Polly? Eu não tenho sapato Calma, calma, calma Não precisa deixar o batom Eu tenho uma solução Fica aí sentada Gente, eu vou ter que achar alguma sapatilha pra ela Algum calçado Vamos ver o que tem aqui pra ajudar ela Aqui, gente As pantufas de sapo Bebe Bebe Polly, olha aqui Levanta Ficou engraçado É, gente Não deu mesmo Deixa eu ver Ah, Polly Fica assaltada Deixa eu ver Aqui, Polly Um sapatinho Eu vou colocar em você Ai Não tá dando não Viu? Ai Ai Ai, gente Tá demorando muito pra eu colocar isso daqui Um Gente Vocês gostaram? Ah Eu gostei Ficou muito feio Meu cumbi Não com minha maquiagem Meu botão E minha roupa Tá bom Ai Não dá pra tirar tudo Ai Caiu na minha bolsa Ai que bolsa Já sei, Polly Eu tenho uma botinha lilás Eu tenho uma botinha lilás, gente Que eu vou dar pra Polly Deixa eu ver Eu acho que tá Sabe o que tá aqui? Não tá Sei como que eu vou ajudar a Polly aqui Eu achei Muito obrigada pela ajuda, gatinho Uau Eu achei Olha que linda A botinha Ai Polly Olha a bota Ai Que linda Essa linha Coloca 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 Vou colocar aqui Vou saber se ficar linda Maravilhosa Maravilhosa Essa bonita Prontinho Gente Gente Eu fiquei linda É gente Ela ficou muito linda Olha aqui O batom dela O assombra O sapatinho dela Ela bota Ficou muito linda Tem isso de amarrar E arrasou com o macacão E o look Arrasou também com o codão Hein, Polly Tá muito linda E também arrasou com o cabelo lilás Junto com a Malelo Ela ficou muito linda Então gente Ele ficou muito linda A minha boneca nova Se vocês querem Ver mais vídeos com ela Ou brincando com ela Fazendo vídeo assim E se inscreve no canal Deixe seu like É, dá bastante like Pra essa linha Dá muito, muito like Dá 6 mil likes E muito obrigada Pelo assistir esse vídeo Gente E pelo que vocês Terem gostado muito Desse vídeo Tchau Tchau Tchau